Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vou conversar com vocês sobre um tema que é bem falado, bem desejado pelos trompetistas, pelos estudantes de trompete, que é tocar rápido, ter essa habilidade de tocar rápido, tocar muitas notas aí no instrumento. Fiquem comigo que esse vídeo está bem interessante, hein? Muito bem, já que a gente começa a estudar o instrumento e a gente começa a ouvir, e hoje, com a adventa da internet, a gente começa a assistir os grandes trompetistas, né? Tocando muitas notas, tocando rápido. A gente quer isso. O estudante quer isso. Eu tenho alguns alunos, né? Novos, né? Que falam assim, Nossa, professor, mas eu não consegui tocar rápido a escala. Nossa, professor, mas eu não consegui tocar rápido o exercício. Bom, o que acontece? Lembrar daqueles dois P's, né? Paciência e persistência. Esse estudo que eu comecei o vídeo, né? Essa brincadeira que eu fiz, que na verdade não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Ele é o primeiro estudo do Herbert Clark, né? Começando com o Dó, tá? Lá do segundo método, do Herbert Clark, vocês vão poder encontrar esse exercício lá. E é um exercício criado pra mecânica, realmente. Pra gente começar a tocar mais rápido, de forma mais ágil. Construir aqui a mecânica de tocar o instrumento, né? Aos poucos, construir essa habilidade. Muito bem, mas vamos ao ponto. Como é que eu faço isso? Como é que eu chego num nível assim? Como é que eu consigo tocar rápido? Não só de exercícios, mas músicas também. Vou dar uma demonstração aqui de um choro, que é bem rápido, ó. Tá vendo? Ele é bem rápido também, né? Quando a gente estuda escalas, escala cromática, escala maior, escala menor, os arpejos, de forma bem precisa, de forma bem certinha, lento pra entender, e vai aumentando gradativamente o andamento, a gente chega a tocar essas coisas com certa facilidade. A gente olha na partitura, pá, vê quais são as notas, vê se ela é alguma escala que já tá pronta, vê se é uma escala cromática e... toca, tá? Então eu vou dar uma dica bem interessante hoje pra vocês, aliás, eu vou deixar aqui uma sugestão bem interessante de como vocês podem chegar a ter bastante mecânica, bastante velocidade, como vocês podem desenvolver isso. Primeiro, peguem esses exercícios e toquem de forma lenta. Vocês ligam o metrônomo e toquem de forma lenta, assim. Procurem sim, ouvir nota por nota, batam os pistões aqui firmemente, olha. Firmemente, com bastante precisão, nota por nota. E aí, é simples, pessoal, não tem segredo, não existe mistério. Vão aumentando o andamento gradativamente. Não queiram já tocar rápido, se vocês quiserem já pular essa etapa, do lento pro rapidíssimo lá, vocês vão se dar mal. Então, comecem lentamente e vão aumentando o metrônomo gradativamente. O Herbert Clark é um método que tá aí já na internet, muita gente já tem, muita gente já tem grupo de WhatsApp. Ah, falar em grupo de WhatsApp, a gente tá formando aqui um grupo de WhatsApp, o grupo já tá andando bem legal, né? Quem quiser participar desse grupo de WhatsApp, só enviar um e-mail aqui pra leopoldartuzo, arroba gmail.com, ou pra trompetelovers, a gente vai encaminhar um questionário pra você. Você responde o questionário, depois a gente adiciona você no grupo. Tá legal? Aí você passa a fazer parte da minha comunidade trompetística. Tá legal? Mas voltando ao assunto aqui, comece de forma lenta, metrônomo ligado, bem certinho, e aumentem a velocidade gradativamente, não tem segredo. Tá legal? Bom, dica relâmpago, dica rápida, com bastante consistência, tá? Quero lembrar vocês pra me seguir lá no Instagram, no Instagram, todo dia tem novidade, todo dia tem stories com interação, tem coisas bacanas no feed de notícias lá, e eu vou deixar aqui meu endereço do Instagram pra vocês, só vocês me seguirem lá, que vocês vão ter novidade todo dia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de comentar, não esqueçam de deixar o seu like aí. Se você é inscrito no canal, maravilha, muito obrigado. Mas, pede pra aquele seu amigo que é músico se inscrever no canal, porque aqui sempre tem uma dica bem legal, assim como essa. Tá legal? Um abraço, boa sorte, bons estudos, e até o nosso próximo vídeo.